Ravel CDs Oh, paixão! Maicon Love Se você quiser, eu posso cuidar de você 24 horas sem parar E onde houver espinhos, posso tirar tudo Pra você passar Eu posso perfumar a cama pra você deitar Levantar bem antes de você acordar E pego flores pra te dar Se você quiser, eu posso ser o seu anjo protetor Posso fazer declaração de amor Todo dia E nas horas tristes te faço sorrir E te abraço forte se eu for sair E não demoro E sabe porquê? Quando eu amo é pra valer Quando eu amo é pra valer Eu amo você E sabe porquê? Quando eu amo é pra valer E quando eu amo é pra valer Eu amo você Ravelc3.com.br 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 Eu amo você E tudo pra você passar Eu posso perfumar a cama pra você deitar Eu posso perfumar a cama pra você deitar Levantar bem antes de você acordar E pego flores pra te dar E sabe porquê? Quando eu amo é pra valer E sabe porquê? Quando eu amo é pra valer Quando eu amo é pra valer Eu amo você E sabe porquê? Quando eu amo é pra valer Quando eu amo é pra valer Eu amo você E sabe porquê? Quando eu amo é pra valer Quando eu amo é pra valer Eu amo você E sabe porquê? Estou apaixonado, estou por aí Sou mais um que tá na sofrência, bebendo de bar em bar Esperando ela voltar, tá bem longe daqui Tá morando em Madrid E amanhã vou beber outra vez Olha o mal que esse amor me fez Alô, é de Madrid, passa pra ela aí Que eu quero falar Quero dizer que eu estou sofrendo Eu estou bebendo de bar em bar Alô, é de Madrid, passa pra ela aí Que eu quero falar Quero dizer que eu estou sofrendo Eu estou bebendo de bar em bar E sou mais um apaixonado Estou por aí Eu sou mais um que tá na sofrência, bebendo de bar em bar Esperando ela voltar, esperando ela voltar Quero dizer que eu estou sofrendo Eu estou bebendo de bar em bar em bar Alô, é de Madrid, passa pra ela aí Que eu quero falar Quero dizer que eu estou bebendo de bar em bar Quero dizer que eu estou sofrendo Eu estou bebendo de bar em bar em bar em bar Que a mulher apaixonada pode fazer Eu estou bebendo de bar em bar em bar em bar em bar Do fim me pede pra ligar e quero ouvir minha voz E assim, ela machucou o meu coração E assim, é que eu amo e ela diz que não E assim, ela machucou o meu coração E assim, é que eu amo e ela diz que não Que a mulher apaixonada pode fazer Em busca de um amor que perdeu e não dá pra esquecer Ela mandou uma carta, machucou pra valer Na carta diz que eu sou um homem difícil de esquecer Depois que eu li toda a carta falando sobre nós Do fim me pede pra ligar e quero ouvir minha voz E assim, ela machucou o meu coração E assim, é que eu amo e ela diz que não E assim, ela machucou o meu coração E assim, é que eu amo e ela diz que não E assim, é que eu amo e ela diz que não Eu amo e ela diz que não E assim, é que eu amo e ela diz que não E assim, é que eu amo e ela diz que não Em nossa cara E fora desse céu cinzento eu vejo Mais uma noite estrelada E eu andava em tristeza Por nada Agora que eu não tenho medo A solidão vai embora E na janela que eu sorria Você chora E fora desse fingimento havia Uma coisa sonhada E eu não troco esse desejo Por nada E pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando o meu sorriso Em sua história Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite passada Eu andava em tristeza E por nada Oh, eu andava em tristeza Oh, eu andava em tristeza Eu andava em tristeza E eu andava em tristeza Agora que eu andava em tristeza Agora que eu não tenho medo E pode completar seu beijo E pode completar seu beijo Oh, 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 oh Despedaçando a memória Procurando o meu sorriso Em sua história Eu andava em tristeza 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 E tudo azul E tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor E foi tão bom te encontrar E tudo azul E tudo azul E tudo azul E lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor E foi tão bom te encontrar E aí Marquinhos Só no uísque? É sim! E no banco da praça Estava a pensar Eu tenho a esperança Que eu vou te encontrar E já te encontrei Amor Foi tão bom te encontrar E tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar E tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Alô minha galera da cachaça Levanta o copo aí E tome uma pro gol Né Marquinhos? Era sim! E hoje vai até de manhã velho! Oh! Achei! E joga a mão aí! E joga a mão aí! Joga a mão aí! Maicon Love É isso aí, bobo Ô, paixão É pra comer água, meu bichinho Opa, arrebatei Maicon Love E eu não consigo viver sem o teu amor E não existe sabor na minha vida Sem o toque desse teu amor Não tive saída Amar, amar, amar Eu sei que vou te amar E só teu amor supera tudo Sou como um pássaro que voa E voa livre sem pensar E voa, e voa E voa livre como um pássaro E vai voando no infinito E lá no céu irá chegar E voa, voa E voa livre como um pássaro E vai voando no infinito E lá no céu irá chegar E aí no céu irá chegar E aí no céu irá chegar E aí no céu irá chegar E eu não consigo viver sem o teu amor E não existe sabor na minha vida Sem o toque desse teu amor Eu não tive saída Amar, amar Eu sei que vou te amar E só teu amor supera tudo Sou como um pássaro que voa E voa livre como um pássaro E voa livre como um pássaro E vai voando no infinito E lá no céu irá chegar E voa, e voa E voa livre como um pássaro E vai voando no infinito E lá no céu irá chegar E lá no céu irá chegar Essa moça me fascina, me alucina Me conquista com seu jeito de amar Toda noite eu deslizo no seu corpo Ela me faz delirar Quando ama me transforma no gigante Ela agita e sacode o meu mar No seu quarto sou amante, sou estrela Ela quem me faz voar E doce tentação E minha razão, meu bem querer É você quem diz Eu quero tudo com você E doce tentação E quero fazer amor com ela Pura tentação É se fizermos na janela Oh, 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 oh Essa moça me fascina, me alucina Me conquista com seu jeito de amar Toda noite eu deslizo no seu corpo Ela me faz delirar Quando ama me transforma num gigante Ela agita e sacode o meu mar No seu quarto sou amante, sou estrela Ela quem me faz voar De doce tentação E minha razão, meu bem querer É você quem diz Eu quero tudo com você De doce tentação E quero fazer amor com ela Pura tentação É se fizermos na janela Oh 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 Um dia me chama, meu amor Outro dia já quer me matar Às vezes me trata com calor Outras vezes diz pra eu me mandar Tem momentos que ela me quer bem De repente nem liga pra mim Uma hora diz que eu sou ninguém Outra hora jura amor sem fim Pobre de mim Meu Deus, eu não aguento mais viver essa novela Tenho que saber o que eu sou pra ela Assim não dá mais pra ficar Às vezes perco a paciência e quero ir embora Aí ela corre, minha braça e chora E fica tudo como está Um dia me chama, meu amor Outro dia já quer me matar Às vezes me trata com calor Outro às vezes diz pra eu me mandar Tem momentos que ela me quer bem De repente nem liga pra mim Uma hora diz que eu sou ninguém Outra hora jura amor sem fim Pobre de mim Pobre de mim Pobre de mim Pobre de mim Meu Deus, eu não aguento mais viver essa novela Tenho que saber o que eu sou pra ela Assim não dá mais pra ficar Pobre de mim As vezes perco a paciência e quero ir embora Aí ela corre, minha braça e chora E fica tudo como está Meu Deus, eu não aguento mais viver essa novela Tenho que saber o que eu sou pra ela Que assim não dá mais pra ficar As vezes perco a paciência e quero ir embora Aí ela corre, minha braça e chora E fica tudo como está Ravel Cidiz Michael Love É paixão, irmã E ela amanhece o dia em frente do espelho Se arrumando toda Se penteando, exagerando se ela precisar E do jeito que ela se levanta Pode sair pra rua É linda demais E quem não viu se vê E não esquece mais E é linda demais É uma deusatura Parece atriz de novela Mas é garota de rua É linda demais É uma deusa pura Parece atriz de novela Mas é garota de rua E ela amanhece o dia em frente do espelho Se arrumando toda Se penteando, exagerando Se penteando, exagerando Se ela precisar E ela amanhece o dia em frente do espelho E ela amanhece o dia em frente do espelho E ela amanhece o dia em frente do espelho Parece atriz de novela Mas é garota de rua E ela amanhece o dia em frente do espelho E pra você que gosta de curto E você que gosta de curtir e comer água Aqui é Michael Love Bebe, bebe, bebe Eu sei que essa paixão não tem jeito Vou ter que beber pra esquecer Essa dor que você deixou Tem uma dor dentro do peito Que só finga da jeito Tirar da cabeça as marcas desse amor Tomei um uísque pra esquecer você Que tanto me enganou Tomei sabendo que me dá prazer E arrancar essa dor Você que me enganou Você me fez sofrer Agora liga e quer me ver Você que só fingiu Você que me humilhou Você que sempre me traiu Você que me enganou Você me fez sofrer Agora liga e quer me ver Você que só fingiu Você que me humilhou Você que sempre me traiu Eu vou te trair já, já Vou te trair já, já Eu estou curtindo Só quero zoar E por toda minha vida Você me fez chorar Eu sei que essa paixão não tem jeito Vou ter que beber pra esquecer Essa dor que você deixou Tem uma dor dentro do peito Que só finga da jeito Tirar da cabeça as marcas desse amor Tomei um uísque pra esquecer você E tanto me enganar E tanto me enganou Tomei sabendo que me dá prazer E arrancar essa dor Você que me enganou Você me fez sofrer Agora liga e quer me ver Você que só fingiu Você que me humilhou Você que sempre me traiu Você que me enganou Você que me enganou Você me fez sofrer Agora liga e quer me ver Você que só fingiu Você que me humilhou Você que sempre me traiu São em momentos decepcionantes Que a gente fala pra refletir Porque estou curtindo Só quero zoar E por toda minha vida Você me fez chorar Porque estou curtindo Só quero zoar E por toda minha vida Enche o copo e vem Oh, paixão E sem você O meu céu não fica azul E sem você Minha vida não tem sentido Eu quero viver Para sempre Ao seu lado Eu quero viver Para sempre Ao seu lado Quero viver Para sempre Para sempre Ao seu lado E quero ter você Eu quero viver Para sempre Para sempre Eu quero viver Para sempre Ao seu lado Eu quero viver Para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Para sempre Eu quero Eu quero viver Eu quero viver Ao seu lado Eu quero viver 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 com a solidão na hora que você me quiser Eu vou eu vou amor e beijo por beijo vou e sonho por sonho 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 por sonho 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 e carinho por amor E paixão por paixão E beijo por beijo E sonho, quanto sonho E carinho por amor E paixão por paixão My love É o love do Arrocha Vamos curtir minha galera Não dá pra esquecer a emoção E beijo por beijo Arrocha mamãe E sonho por sonho E sonho, e sonho E carinho por amor E paixão por paixão Não dá pra esquecer a emoção E beijo por amor E sonho por sonho E sonho, e sonho E carinho por amor E paixão por paixão Oh, oh, oh Regga-dope, não, não, não E quando eu te encontrar Ao mundo inteiro eu vou gritar Hoje o silêncio Oh, minha paixão E meu verdadeiro amor O sonho não acabou Eu te amo Te amo de paz Maicon, love I love tua rocha E veja no meu rosto a minha dor Aonde anda meu amor Eu desejo tanto assim Vou vivendo, vou viver Oh, meu Deus, eu não sei porquê Sou frutado Eu vou sair, vou procurar Deve estar em algum lugar Chorando E quando eu te encontrar Ao mundo inteiro eu vou gritar Hoje o silêncio E meu verdadeiro amor O sonho não acabou Eu te amo E quando eu te encontrar Ao mundo inteiro eu vou gritar Oh, o silêncio O meu verdadeiro amor O sonho não acabou Porque eu te encontrar Porque eu te amo Porque eu te amo E quando eu te encontrar E quando eu te encontrar E quando eu te encontrar Ao mundo inteiro eu vou gritar Oh, o silêncio Hoje o silêncio É o meu verdadeiro amor O sonho não acabou Eu te amo E quando eu te encontrar E quando eu te encontrar E quando eu te encontrar Ao mundo inteiro eu vou gritar Oh, o silêncio Hoje o silêncio E meu verdadeiro amor O sonho não acabou Eu te amo Oh, o silêncio Maicon Love Ouvindo essa música Eu conheci um alguém Beijando seus lindos lábios Me apaixonei Anos felizes vivemos Mas tudo acabou Partiu e ficou a saudade De um grande amor De um grande amor E minha galera Não toque essa música Que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste O amor que perdi Dizem que o homem não chora Dizem que o homem não chora Quando sente saudade Mas na verdade Mas na verdade Essa música Essa música fere O meu coração Não toque essa música Não toque essa música Que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste O amor que perdi Dizem que o homem não chora Quando sente saudade Mas na verdade Mas na verdade Essa música Essa música fere O meu coração Sei que quando essa canção Ela ouve tocar Mesmo nos braços de outro Vibrando um amor Recordará nossos filhos E o lar que foi seu Então vai chorar De saudade Assim como eu Não toque essa música Que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste O amor que perdi Dizem que o homem não chora Quando sente saudade Mas na verdade Essa música Essa música fere O meu coração E não toque essa música Que eu não posso ouvir Porque ela recorda triste O amor que perdi E dizem que o homem não chora Quando sente saudade Mas na verdade Essa música fere O meu coração Em nome de ADLS Produções Vai lá! Oh, paixão! É o love do Arrocha Michael Love Alô, Adelton, meu empresário E se eu não voltar pra cá Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você E ao meu lado Só resta a solidão E como fui magoar O meu grande amor E como pude esquecer O amor que me deu E de ir de banar Ah, matiu danar E a ga menor Errar é humano Foi eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas eu tenho a certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar E vou voltar para tudo o que era meu E ao cruzar o portão sei que vou chorar De Donato, Matiu Daná De H-M-Lamor, que bom rever você Lamor, que bom sentir você Lamor, que bom rever você Amor, que bom rever você Um dia me chama, meu amor Outro dia já quer me matar Às vezes me trata com calor Outras vezes diz pra eu me mandar Tem momentos que ela me quer bem De repente nem liga pra mim Uma hora diz que eu sou ninguém Outra hora jura amor sem fim Pobre de mim Meu Deus, eu não aguento mais viver essa novela Tenho que saber o que eu sou pra ela Assim não dá mais pra ficar Às vezes perco a paciência Quero ir embora Aí ela corre em minha braça e chora E fica tudo como está Um dia me chama, meu amor Outro dia já quer me matar Às vezes me trata com calor Outras vezes diz pra eu me mudar Tem momentos que ela me quer bem De repente nem liga pra mim Uma hora diz que eu sou ninguém Outra hora jura amor sem fim Pobre de mim Pobre de mim Pobre de mim Meu Deus, eu não aguento mais viver essa novela Tenho que saber o que eu sou pra ela Assim não dá mais pra ficar Pobre de mim Às vezes perco a paciência Quero ir embora Aí ela corre em minha braça e chora E fica tudo como está Meu Deus, eu não aguento mais viver essa novela Tenho que saber o que eu sou pra ela Tenho que saber o que eu sou pra ela Que assim não dá mais pra ficar Às vezes perco a paciência Quero ir embora Aí ela corre em minha braça e chora E fica tudo como está